olá meus amigos bem-vindo ao nosso canal é meus amigos você que tá procurando um caminhão rápido um caminhão bom é pessoal tá esse inveco dali é o 35s 14 ano 2010 2011 mas eu tenho que continuar aqui é lembrando a vocês que a gente não tem nenhum caminhão para vender não conhecemos os donos dos caminhões e também assim pessoal na hora que for comprar prestar muita atenção né para não evitar um golpe aí e a gente deixa o mesmo recado para quem tá vendendo né pessoal tá aí ó o inveco prontinho para o trabalho pessoal você tem sua empresa é um caminhão bom tá uma oportunidade né é o baú é faquinho né vocês podem olhar todo interaço caminhãozinho um pouco rodado né e pelo ótimo preço pessoal é meus amigos também pelo ótimo preço que eu falei para vocês na história do conceito do caminhãozinho aí ó todo top pessoal o painel pinho vinho ó e é um ótimo caminhão pessoal quem sabe quem vem com a inveca top né e você que trabalha no ramo de frete aí pensa nos caminhãozinho bom viu pessoal e tá aí eu falei para você e além que tá abaixo aí do vídeo e isso é uma olhada pessoal o valor dela 110 mil né um ótimo caminhão aí por 110 mil pessoal e não foi para você né balfa aqui localizado no município de São Paulo a cidade né no bairro já tem flor de maio né no estado de São Paulo e todos esses anúncios pessoal são da OLX exatamente meus amigos como eu posso falar para vocês a gente não tem um veículo para vender né então é isso aí pessoal e bora para mais um vídeo né e não esquece deixar aquele like para jogar no canal pessoal e pessoal deixa no comentário quanto você pagaria no carro no caminhão desse aí quantos você acha que vale né então é isso aí